Canal Pura dos Baile, solta a putaria porra Eu conheci ela no Facebook um tempo atrás Eu conheci ela no Facebook um tempo atrás Só tem um problema, ela mora longe demais Só tem um problema, ela mora longe demais Ela vem, ela vem, ela vem, ela vem, ela vem distante Fazer atapos traficantes, ela vem, ela vem distante Fazer atapos traficantes, ela vem Ela vem, ela vem distante Fazer atapos traficantes, 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 ela vem, ela vem distante DJ sagaz aí nas favelas, vagabundo, DJ sagaz, esse é DJ de vagabundo, vagabundo, vagabundo. A mulher que é brabo mesmo, só toca mandelão, tá ligado? É o DJ sagaz, é o DJ sagaz, é o DJ sagaz. Eu conheci ela no Facebook, eu conheci ela no Facebook, eu conheci ela no Facebook, eu só tem um problema ela mora longe demais, só tem um problema ela mora longe demais. Que ela vem, que ela vem, que ela vem, que ela vem de instante Fazer ata pros traficados, ela vem que ela vem de instante Fala da puta, fica até lá, pega lá, vem de start, fazia da puta, fica até lá, pega lá, vem de start, fazia da puta, fica...